Tô aqui na sua frente meio bagunçado Cheguei com o volume do som topado Lembrei do rolê domingo passado Aí cê lembra bem, tarde é impossível Tudo é invisível pra quem só olha pra si É bem assim, é coisa de outro nível Eu me acho incrível quando cê olha pra mim E eu gosto assim, dá pra ser outro raqueiro Os portas soltaram o dedo só por causa dela Aí eu penso o tempo inteiro Até faz o desespero, o que sou eu sem ela E eu gosto até lembrar, já me abraçando a caminhonete Segura minha mão Até o raso atirou a porta Se nós tivesse de moto não pegava não E hoje nós volta pra descer Pelo sol nascer, faça o que cê quiser Nós e dentro do rolê O chico de viver só com amor e fé E hoje nós volta pra descer Pelo sol nascer, faça o que cê quiser Nós e dentro do rolê O chico de viver só com amor e fé Vem das língua de sol, aqui eu venho pra todo o Brasil Em nome de caráter, de motopeças, de variedade, de escala e de excel Curtem, compartilhem com os amigos Tô aqui, na sua frente, meio bagunçado Vem ver com o rolê do sol topado Vem ver com o rolê do negro passado Aí cê lembra bem Nada é impossível, tudo é invisível Pra quem só olha pra si É bem assim, é coisa de outro nível Eu me acho incrível quando cê olha pra mim E eu gosto assim, tá pra nascer outro vaqueiro Ou tá só tardeiro, só por causa dela Aí eu penso, tem que viver Até mais de espelho Porque sou eu sem ela E eu gosto quando ela em praça Me abraça na caminhonete Segura minha mão Até o radar tiro uma foto Se nós tivesse que morro, não pegava, não E eu gosto quando é pra nascer Ver o sol na ser fácil que cê quiser Nós em dentro do rolê O jeito de viver só com amor e fé E eu gosto quando é pra nascer Ver o sol na ser fácil que cê quiser Nós em dentro do rolê O jeito de viver só com amor e fé E Deus não importa pra descer Pelo só prazer, faça o que cê quiser Não olhe nem procure o cheiro de viver só com amor e fé Boa noite, amor, porque compartilha com os amigos E não me dá, não me dá, não me dá, não me dá